Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Tecnologia e qualidade insuperável. Rubi. Eu nasci pra brilhar, o petróleo me parou, vai ser golfinho. Eu me pego, a gente não dói, a luz recalcada, o cunho velho. Esse é o DJ, luta, as luzes do céu de luta. Olha o sombra, abraço, o duma do Mishima! Muito bem, de pressos e a balharia! Palmaros! E aí, Rubijão! Não tem nada de gravar, se for na minha paz. Elisão, Elisão, Elisão. É disso que elas gostam, hoje o pão está no traje. Para de bandido, carvão é a que tatuagem. Visa com as patricinhas da alta sociedade. Vai começar o rock do Maestros. Visa com as patricinhas da alta sociedade. Minha gente, chegando no Palmaras! Vai empinando, vai empinando, vai empinando a beijão. Vai conversando o DJ Gaio, conversando, vai! Vai empinando, vai empinando, vai empinando a beijão. Vai empinando, vai empinando, vai empinando a beijão. E a Wilson que vai pegando, que o Maestro vai chegando. Já já viveu a resposta. Bora começar! Vemora o DJ Gaio! Vai segurando que o papai chegou! Essa menina é piranha. Não sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca. Ela vem pra cá toda semana. Não quer nada sério, mano. Só quer minhas ganas. Ela quer se envolver. Se envolver, tu abo na balança. Se tu tá careta... Vem aqui pra fora ou não. Se tu tá careta, vem aqui pra fora ou não. No final da noite, ela quer ir pra minha cama. Já tá lá em casa, é casa da amiga piranha. Ela quer se envolver. Com vocês. Com vocês. Poderoso Rubi. A carita vem aqui pra fora ou não. No final da noite, ela quer ir pra minha cama. E a gente vai seguindo, eu seguindo o palmarão. Ela quer se envolver. Se envolver com o abo na balança. Três, dois, dois. Eu ia te pedir pra ficarmos aqui. Eu voltaria aqui, apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Então bora logo começar. No final da noite, eu sei, eu sei, eu sei. Lá funcionou porque foi o final da noite. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. E a galera vai chegando, DJ Caio começando. E tomado, chegando, que tomado, caqueando. E bora na pressão, DJ Caio. Três, dois, três, dois, um. Vai! E aí 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 Já deu meia-noite, eu só quero custe Já deu meia-noite, eu só quero custe Mas, 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 eu sou casa do Minha Mente Fica E quem gosta da putaria e quem gosta da putaria dá um grito E aí 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 E aí